Chinelo anti-estresse é uma exclusividade aqui da Brumax, inclusive está fazendo o maior sucesso com o amortecedor, inclusive, seu Gilberto. Exatamente, com o amortecedor, com rasteirinha, só a Brumax tem. Você que tem problemas nos pés ou anda tenso, aqui você vai ter a solução. Qualidade de vida com qualidade de produto. A Brumax é inovadora, você já sabe disso. Aqui nós temos uma linha fantástica para banheiros, toalheiros, suporte com autocorte, tudo o que você precisa para o seu banheiro, para o seu estabelecimento, você encontra aqui na Brumax. Uma linha vasta de lixeiras e agora um produto novo, uma linha extremamente econômica e ecológica. Lançamos a linha EcoBru, com preços imbatíveis. Por exemplo, detergente neutro a partir de R$ 8,80. Vem a Brumax, a Brumax é a sinônima de higiene de limpeza em Bauru, toda a região. 1 a 1 de agosto, 12h37, telefone 3366-6444. Vem a Brumax. Corre!